Welcome people! Como vocês estão? Espero que estejam muito bem e olhem só que legal o que eu achei aqui na internet. As 100 palavras mais usadas no inglês. E assim, de fato são as 100 mais usadas e elas estão inclusive na ordem, desde a primeira mais usada até a centésima. Além disso, eu estava pesquisando também e eu vi que essas 100 palavras, elas correspondem a 50% de todas as palavras faladas, vamos dizer assim, por nativos. Ou seja, se numa conversa aí entre dois americanos ou dois britânicos eles falarem, sei lá, mil palavras, 500 serão palavras entre essa 100 aqui. Então, vamos começar aqui. Eu vou explicar para vocês cada uma através de exemplos, porque tem muitas delas que têm muitos significados, então com exemplos fica melhor, tá bom? Então, vamos para a primeira palavra, que é a palavra the. 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 Pode ser... Você pode falar de, né? De. Ou de, como se fosse um D-Z-E, de. Tá bom? E os exemplos do uso da the. Quer dizer, as crianças estão com sono. Outra aqui. They were the best. They were the best. Eles foram os melhores. Take the phone. Take the phone. Pegue o telefone. Ou seja, the é praticamente para falar o, as, os, as, né? Os artigos. Lembrando que em inglês não tem extinção de gênero e nem se é singular ou plural, tá bom? Então, próxima palavra, be. Quem nunca viu o verbo to be? Então, a palavra be, a gente sabe que é do verbo to be, que vem do ser e estar. Mas pode ter significados que são ao redor disso. Vamos aos exemplos, ó. It may be alright. Ou seja, deve estar, tudo certo. It may be alright. I'd like to be like him. I'd like to be like him. Eu gostaria de ser como ele. I will be back at ten. I will be back at ten. Eu estarei de volta às dez. Então, o be, dependendo do contexto, também ele muda, né? Estarei, serei, ser, tá bom? Então, no caso aqui, né? I will be back é porque eu coloquei o will be, né? Então, fica no futuro. Maybe, pode ser. Like to be like é ser como, tá bom? Próxima palavra é a palavra to. Não é to, não tem aquele som tão fechado, mas um to, tá bom? Essa palavra aqui, praticamente, todo verbo que está no infinitivo você tem que pôr antes, né? To be, to go, to like, enfim. Então, I would be willing to help. I'd be willing to help. Eu estaria disposto a ajudar. It's time to get up. It's time to get up. É hora de levantar, de acordar. It's time to get up. Hora de levantar. Let's try to sleep. Let's try to sleep. Ou seja, vamos tentar dormir. Repararam que, no caso aqui, acompanhou sempre verbos no infinitivo, né? Seriam os nossos verbos que terminam no ar, ir, ir, né? Cantar, trazer, sorrir, tá bom? Bom, quarta palavra, of. Of. Dependendo, claro, da região, ela pode ter um som de, ou do of mesmo, seria com F, mas quando você vê os americanos falando, eles vão falar of, que é como se fosse um, quase que um V. Por exemplo, aqui, ó. I'm tired of studying. I'm tired of studying. Estou cansado de estudar. Então, o of é de, né? Estou cansado de estudar. I'd like a cup of tea. I'd like a cup of tea. Eu gostaria de uma xícara de chá, né? Mais uma vez aqui. Xícara of tea, de chá. All of us are busy. All of us are busy. Nesse caso aqui, é todos, ao pé da letra seria todos de nós, ou todos nós, né? Mas, então ele acaba ficando um pouco omitido. Mas, também, eles podem, vai, vamos falar assim, falar estranhamente, todos de nós. And. And. Próxima palavra é a and. O que quer dizer and? And é e. Be quiet and listen. Be quiet and listen. Fique quieto e escute. Be quiet and listen. And listen. E escute. I speak English and you. I speak English and you. And. E você? Eu falo inglês. E você? Let's sing and dance. Let's sing and dance. Vamos cantar and dance. E dançar. Sexta palavra. A. É claro que nem sempre falam e falam e. Você pode falar a, às vezes, né? Enfim, vai depender do que tem depois. It's a small world. It's a small world. It's a. Ficou meio que um a. It's a small world. É um mundo pequeno. Vou tirar uma palavra meio chatinha de pronunciar. É world. 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 It's a small world. É um mundo pequeno. He is a good writer. He is a good writer. Ele é um bom escritor. He is a. Um. O a também é um. Uma. Uns. Umas. You are in a bad mood. You are in a bad mood. Você está num mau humor. Bad mood. É mau humor. You are in a bad mood. In. In. In é como se fosse dentro, né? O pé da letra. Mas se eu falo, por exemplo, He sat in front of me. He sat in front of me. Ou seja, ele sentou na minha frente. In front of. Na minha. Na frente de. Ou no caso, in front of me. Na minha frente. He came in person. He came in person. In person. Seria nesse caso aqui. Ele veio em pessoa. Ou pessoalmente, né? Eu posso até tirar ela da tradução aí. In person. Em pessoa. Does Tom live in Boston? Does Tom live in Boston? O Tom mora em Boston? É. Em. Boston. Na cidade de Boston, né? É. Pessoal, claro que se você for pegar a... Tentar explorar todas as... É. Todas as frases possíveis. E traduções possíveis de cada palavra dessas. Dá pra fazer quase que um vídeo pra cada palavra. Tá? Eu tô mostrando aqui os principais. E o intuito mesmo é mostrar as 100 palavras mais usadas. Tá bom? Com, claro, alguns exemplos pra vocês entenderem o significado. Mas assim. Alguém fala. Ah, mas tá faltando tal. Não. Tudo bem. Eu sei. Mas é impossível por todos. O vídeo ia ficar... Nossa. Como eu falei, tem palavra aqui que dá pra você fazer quase que um vídeo pra explicar uma palavra. Às vezes duas, três palavras. Mas vamos seguir aqui. That. That. That é quando eu quero falar isso, aquilo, aquele... Alguma coisa que tá longe, né? De mim. E que eu não... Se eu for falar fisicamente, é algo que não tá na minha mão. Mas não necessariamente eu tenho que falar de alguma coisa física. Por exemplo. Can I see that one? Can I see that one? Eu posso ver aquele? Assim, eu tô numa loja e aponto. Can I see that one? Posso ver aquele? Is that enough? Is that enough? Esse enough no final fica quase um F. Enough. Is that enough? Opa. Is that enough? Isso é suficiente? Is that enough? Isso é suficiente, né? Aqui tá. Isso, né? Ou pode até ser aquilo. Depende do... Aí você tem que analisar o contexto, né? De tudo. Is that enough? Isso é suficiente? Des Tone do that often? Des Tone do that often? Esse often. Eu acabo quase não falando o T, tá? Often. Eu quase que não falo o T. Des Tone do that often? O Tony faz isso com frequência? Aqui também isso, né? Mas isso é o quê? Não é isso coisa. Tony faz isso. Ele é... Sei lá. Qualquer coisa, né? Não necessariamente algo físico. Have. Have. O que é have? O verbo, né? To have é ter. Mas ele pode ser usado como auxiliar. Ele é usado no present perfect, né? I have been. Enfim. Mas o pé da letra ele quer dizer ter, né? Ter de, possuir. I have a book in my hand. I have a book in my hand. Eu tenho um livro na minha mão. I have. Eu tenho. You have to go back home. You have to go back home. Aqui já é um ter no sentido de necessidade. You have to go. Você tem que ir, tá? You have to go back home. Você tem que ir, é... Ir de volta pra casa. Ou go back home é voltar pra casa. Tá bom? You have to go back home. He may have seen it. He may have seen it. He may have seen it. É ele deve ter visto. He may have seen it. Ele deve ter visto. O sim, né? O participio do si. Aqui é o exemplo que eu falei com o present perfect, tá? Ele deve ter visto. A próxima palavra é a I. O que é I? I basicamente é eu, né? I. I am. Eu sou. I think I deserve that. I think I deserve that. Aqui tem por falta de um I tem dois, né? Eu acho... Você não precisa pôr o quê, né? Eu acho que eu mereço isso. I think I deserve that. Acho que eu mereço isso. Why should I worry? Why should I worry? Why should I worry? Por que eu deveria me preocupar? Why should I worry? Can I leave a message? Can I leave a message? Can I leave a message? Nesse caso, eu posso deixar uma mensagem? Esse leave, né? De deixar, né? No sentido... Posso deixar uma mensagem? Outra palavra aqui, a décima primeira palavra mais falada. It. It. Então, o it, ele lembra do he, she, it, que he é ele, she é ela, e o it, ele pode ser ele ou ela, para quando não estamos falando de pessoas. Ou seja, tem esse significado, né? Mas também pode ter frases onde ele não aparece, vamos dizer assim. I don't know where it is. I don't know where it is. Eu não sei onde é. No caso aqui, eu omiti o it, né? I don't know where it is. Porque o is, que seria o é. Então, where, onde. Então, é um erro comum até dos brasileiros, às vezes, omiti o it, quando eu não tenho... Não estou falando de alguma coisa específica. Por exemplo, eu não sei onde é. Tem muita gente que eu já vi falando. I don't know where it is. Não, você não pode falar where it is. Está errado. Where it is. Where it is. Está bom? Você tem que pôr o it mesmo quando não tem nada. I made it myself. Mais um exemplo aqui. I made it myself. O que quer dizer I made it myself? Eu mesmo fiz. Ao pé da letra aqui está. Eu fiz. Eu mesmo, né? Mas, por exemplo, você faz uma comida e a pessoa fala, nossa, ficou muito boa. Você fala, obrigado, né? Thanks. I made it myself. Eu mesmo que fiz. Ou seja, mais um caso aqui. Basicamente, né? O it não aparece. Is it Japanese food? Is it Japanese food? É comida japonesa? Mais um caso aqui. Para vocês verem que o it tem a necessidade dele. Mas nem sempre eu preciso traduzir. Então, is it Japanese food? É comida japonesa? Tem gente que lê o is e traduz como isso, aquilo. Não é bem, tá? Se eu quisesse falar isso é, eu não falaria is it. Eu falaria is that. Tá bom? Enfim. Vamos para o próximo. Próxima palavra é a palavra for. For. For é para. Para alguma coisa. Para isso. Vamos lá. I'm too busy for this. I'm too busy for this. Estou muito ocupado para isso. Tá? O this é alguma coisa que está perto. Ou assim. É. Algo perto. Algo próximo, tá? I'm too busy for this. Estou muito ocupado para isso. Thank you for today. Thank you for today. Nesse caso é obrigado por hoje. Pelo dia de hoje. Por hoje. Thank you for today. Say hello to them for me. Say hello to them for me. Diga oi a eles to them for me. Por mim. Então fale por mim. Vai lá e fala para eles que eu mandei um oi. Vamos dizer assim. Say hello to them for me. Diga olá a eles por mim. Not. Not. A gente tende a falar not. Tá? Mas você tenta omitir o máximo possível esse t do final. Not. Então. Por exemplo. My name is not here. My name is not here. Meu nome não está aqui. O not. Ele é um não. Só que ele é diferente do no. O uso dele é diferente. Tá? Então o no é um não quando você vai assim. Aqui estaria errado eu falar my name is not here. Tá errado. Eu tenho que falar not here. Não está aqui. Tá? Is not here. This. That is not my pen. That is not my pen. Essa ou aquela. Né? Depende do contexto. Não é minha caneta. Not my pen. Não é minha caneta. O not. Na verdade o não é quando eu quero falar especificamente que não é alguma coisa. Né? Ou eu vou responder alguma coisa que não. Tá? Eu vou responder que não. Ah. No. Thanks. Tipo. Não. Obrigado. E o not eu acabo geralmente pra acompanhar alguma coisa. Por exemplo. I'm not a liar. I'm not a liar. Eu não sou um mentiroso. Né? Mas se alguém perguntasse. Are you a liar? Né? Você é um mentiroso? Eu vou falar no. Né? Não. E não. Nesse caso eu falo no. E não not. Beleza? Próxima palavra é a palavra on. On. Tem vários significados também. Quando eu vou falar de lugar. Vamos dizer assim. On. Eu posso dizer que alguma coisa. Ah. The book is on the table. Quer dizer que o livro está sobre a mesa. Em cima da mesa. The book is on the table. Né? Famosa musiquinha. Então. On. Tickets are on sale now. Tickets are on sale now. Ticket pode ser ingresso, passagem. Depende. Tá? Mas aqui seria mais pra ingresso mesmo. Tickets are on sale. Ingressos estão à venda agora. On sale. Seria à venda. Hold on a second. Hold on a second. Hold on, né? É que é um phrasal verbo, mas hold on. Hold on a second. O on aqui quase não tem o significado exato. Isso quer dizer espere um segundo. Hold on a second. Quando você quiser que alguém espera um pouquinho, você fala hold on a second. Espera um segundo. Aqui, ó. Robin sat on the table. Robin sat on the table. A Robin, ou Robin, ou a Robin, sentou sobre a mesa. Né? Sat on the table. Sentou na mesa. Se eu fosse falar que a pessoa sentou na cadeira, e tem uma cadeira, assim, a pessoa sentou, tipo, ah, sente-se à mesa, que a gente fala, a gente até faz brincadeira quando é criança, né? Sat on the table. Eu acho que seria mais um adequado falar at the table. At. A-T. Tá? At the table. Mas on the table, dá de entendimento, né? É que nem quando a gente fala, senta na mesa. E aí? Você vai sentar em cima da mesa ou na cadeira? Né? With. 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 Tem gente que acaba falando with. With. Não, with, como se fosse um T no final. O certo desse TH é aquele TH do thank you, que você já deve ter aprendido. Thank you. Então, with. É a língua no vão do dente. With. He is swamped with work. He is swamped with work. Quer dizer, ele tá swamped, é o pé da letra, é pântano. Quando a gente fala que tá swamped, é quando você fala assim, eu tô atolado com o trabalho. Então, he swamped with work. Ele tá atolado de trabalho. Com o trabalho, né? No caso aqui, ele tá atolado com o trabalho. With é com, tá? Mitchell couldn't go with us. Mitchell couldn't go with us. Então, o Mitchell não poderia ir com a gente. Ou não pode ir com a gente. Conosco, né? With us. Conosco. Difícil alguém falar conosco que eu tenho em português, mas with é com. I don't, I don't, I don't, I do want to go with you. I do want to go with you. With you. O que que isso quer dizer? I do want to go, eu quero, tipo, é quase como se você fala assim, eu quero muito ir. Esse do no começo é usado pra dar ênfase. Go with you. Ir com você. Beleza? I do want to go with you. He. He é ele. Décima sexta palavra mais usada. He. He rubbed his forehead. O que que é rub? Rubbed é fazer isso aqui, ó. Esfregar. Tá? Vamos supor que você tá com uma sujeirinha aqui, então você esfrega pra tirar sujeira. Isso é rub. Tá bom? He rubbed his forehead. Ele esfregou sua testa. Tá? Forehead é aqui, ó. Testa. He has bought a new car. Ele comprou um carro novo. He has bought a new car. Ele comprou um carro novo. He didn't say anything. He didn't say anything. Ele não disse nada. Tá bom? Ele. As. Isso aqui é um como. Mas não só isso, tá bom? Vamos lá, os exemplos. Come as soon as you can. Come as soon as. Quando eu falo as, não sou aquela as, eu quero dizer, nesse caso, o mais rápido que você puder. As soon as you can. Come as soon as you can. She is not as old as Mary. As, não sei o que ela, as. Quer dizer, é pra pôr comparação, fazer comparação. Então, ela não é tão velha quanto a Mary. She is not as old as Mary. I will do as you say. I will do as you say. Eu farei como você disse. Eu vou fazer como você disse. Como você disse. Aqui, na verdade, tá no presente, então é um dis. É um dis, né? Eu vou fazer como você disse. Farei como você disse. You. You. You é você. Então, hi, how are you? Oi. Como vai você? Oi. Como você está? Hi. How are you? You're ok. Você está ok, né? Você está bem. Do you remember? Do you remember? Você se lembra? O do é auxiliar. Então, você remember? Você se lembra? Do you remember? Você lembra? Ou você se lembra? E logo aqui, décima nona palavra mais nada. Do. Do you remember? Está aqui de novo, é um exemplo. Do you remember? Você se lembra? O do ao pé da letra quer dizer fazer. Fazer. To do, na verdade. O verbo to do é fazer. Mas é o do. Todo mundo sabe que tem o do e o das que são auxiliares. Um dia eu posso fazer um vídeo só sobre os dois aí. What can we do about it? What can we do about it? O que podemos fazer sobre isso? What can we do about it? Nesse caso, está no sentido de fazer mesmo. This time, I won't do it. This time, I won't do it. Nesse caso. Dessa vez, eu não... I won't do it. Quer dizer assim. Eu não vou fazer. Mas também, dependendo do contexto, ele pode... Ele pode estar indicando que a pessoa não vai conseguir alguma coisa ou fazer alguma coisa ou simplesmente não vai conseguir alguma coisa até no sentido de tempo. Se a pessoa fala assim... This time, I won't do it. Ela pode estar querendo dizer que ela não vai chegar a tempo. Tá bom? É mais uma palavra que o texto é fraco. At. Tá? Você mata ali no final. At. Então, we set at the same table. Aí, ó. Nesse caso, at the same table, sentamos na mesma mesa. Claro que aqui não é o on the table, que é o em cima da mesa, né? At the table. Como eu falei pra vocês no exemplo do on, esse aqui dá mais a impressão que você se sentou, de fato, na cadeira que está na mesa e não em cima da mesa. He's terrible at math. He's terrible at math. Ele é terrível. Horrível. Péssimo. Terrível em matemática. He's terrible at math. At math. Então, ele é muito ruim. Terrible, né? É um cognato aí. É terrível em matemática. At math. Em matemática. I get up at six and a half. Six thirty. Ou six and a half. Depende. Tanto faz, tá? Six thirty é seis e trinta. Six and a half é seis e meia. Então, I get up at six and a half. Eu acordo as. At as. Seis e meia. Viram como tem muitos significados? E dá pra pôr mais ainda. Como eu falei pra vocês, eu tô pôndo os mais comuns, digamos. Se eu for pôr todos, ixi. Já tá lá no cinco ainda. This. This. Palavra this é a palavra pra dizer algo que está perto e no singular. Então, this. This is a mouse. Isso é um mouse. Tá? E tá na minha mão. Por isso que eu falo this. Se ele não tivesse na minha mão, eu já poderia falar that. Tá bom? This. Did this really happen? Did this really happen? Did this really happen? Isso aconteceu mesmo? Isto, né? No caso. É que a gente não usa muito isto, né? A gente fala assim, né? Isso aqui é um mouse. Isso é um mouse. O certo é a gente falar isto. Porém, também no inglês, eles falam this e a gente entende o isso, mas enfim. Nesse caso aqui, como não é algo físico, did this really happen? Isso aconteceu mesmo? Aconteceu de verdade? Isso realmente aconteceu? Quer dizer assim, é um acontecimento que tá ali na hora, assim. Vamos supor que você, sei lá, você tá dirigindo e bateu o carro, né? Então, você fala, did this really happen? Tipo, isso tá acontecendo mesmo? Isso aconteceu mesmo? Have fun this summer. Have fun this summer. Divirta-se, né? Have fun é divirta-se. Divirta-se neste verão. Quando eu falo this summer, claro que o verão não é algo que eu posso pegar na mão. Então, quando eu falo this summer, quer dizer que é o verão mais próximo. Ou, né, o próximo verão, tá bom? Have fun this summer. What month is this? What month? Isso aqui é mais um month. What month is this? Que mês é esse? Quer dizer, o this é porque é o mês que nós estamos, né? Então, eu falo, que mês é esse? Entendeu? But. But, né, né? But é outra coisa. But. But there is a problem. But there is a problem. Mas. Tá? But quer dizer mas. Ao pé da letra é mas. But there is a problem. Ou seja, mas há um problema. But now I live in Tokyo. Mas agora eu moro em Tokyo. But now I live in Tokyo. Everyone but you left it. Everyone but you left it. Nesse caso, o but you quer dizer todo mundo menos você. O but dá essa... Por exemplo, alguém pergunta. Você come vegetais? Como tudo menos tomate? Do you eat vegetables? Do you eat vegetables? Do you eat vegetables? All of them but tomato. Então, todos eles menos tomate. Beleza? O but tem esse uso também. His. His seria dele. This is his house. Esta é a casa dele. This is his house. É a casa dele. Is his mother in there? Is his mother in there? A mãe dele está lá. Então, his mother. Mãe dele. Tá? Mãe dele está lá. In there. He is at his desk working. He is at his desk working. Ele está em... Desk seria uma escrivaninha, né? Uma mesa de escritório. Pode ser mesa de escola, de faculdade também, chama desk. Mas aqui, quando a gente está falando que ele está working, então seria uma escrivaninha, né? No escritório. Ele está na mesa dele trabalhando? He is... Aliás, aqui não é uma pergunta, gente. Aqui é uma informação. Eu falei errado. He is at his desk working. Ou seja, ele está na mesa dele ou, né? Ele está em sua mesa trabalhando. Tá? Então... Próxima palavra. Bye. Bye seria mais ou menos por ou de. Vamos lá para os exemplos. Will you go by train? Will you go by train? Você vai de trem? Ou por trem? A gente não fala por trem, né? Mas seria... Você vai de trem? By train. Poderia ser by bus, by car, né? De ônibus, de carro. Agora, olhem aqui outros. His house is by the sea. His house is by the sea. A casa dele, by the sea, é como se fosse no mar, mas claro que a casa não vai ser no mar. Mas by the sea quer dizer aquela casa pé na areia ou uma casa na praia, assim, que é muito perto da praia, está ali na praia, no litoral, tá bom? Então, his house is by the sea, né? É uma casa pé na areia, vamos dizer. He is seated by my side. He is seated by my side. Ele está sentado by my side. Aqui, ó, outro entendimento seria ao meu lado ou do meu lado. He is seated by my side. Ele está sentado do meu lado. Ou ao meu lado. From também é de, mas é um de diferente. Vamos lá. Move that car from there. Move that car from there. Move that car. Mova aquele carro. Tira aquele carro. From there. De lá. Então, esse from, tira o carro daquele lugar lá. Move that car from there. Tira aquele carro de lá. I learned a lot from him. I learned a lot from him. Eu aprendi muito dele ou com ele, né? Como seria with, mas from seria eu aprendi muito dele. Quer dizer, ele me ensinou muita coisa, entendeu? I learned a lot from him. E a conotação, o significado que a gente mais usa, né? From, talvez. I'm from Estônia. I'm from Estônia. No caso, eu sou da Estônia. Para falar do lugar. Where are you from? Todo mundo já ouviu isso. Where are you from? I'm from Tana. Algum lugar. Eu sou de... I'm from Brasil. Eu sou do Brasil. Beleza? Próxima palavra. They. O que é they? They é eles ou elas. Então, apesar da letra, né? Are they Japanese? Eles ou elas são japoneses? Are they Japanese? Eles ou elas são japoneses? Ah, mas como é que eu sei se eles ou elas? Contexto, né? Provavelmente, quando eu falar isso, eu estarei me referindo a algum grupo que a gente já tinha visto antes. Então, você vai saber. Ou pode ser também um grupo de homens e mulheres, se eu falo they do mesmo jeito. Não tem problema. They have their rights. They have their rights. O they're, ele é como se fosse... O he's está para he, como they're está para... Mais ou menos, está para they. Por quê? They have their rights. Eles têm seus direitos. Os direitos deles. Se eu fosse falar o he aqui, eu falaria he has, né? Não he have, he has, porque eu tenho que pôr o S do does. Enfim, não vou entrar na regra, tá? He has his rights. Ele tem seus direitos. Ou eles têm seus direitos. Ou eles têm os direitos deles. Tá bom? They know her. They know her. Eles a conhecem. Ou eles conhecem ela. Tá? They know her. Próxima palavra. A palavra é we. We. Are we done? We quer dizer nós. Então, are we done? Olha lá. O que é done? Nesse caso, are we done? Não é estamos feitos. É terminamos. Done. I'm done. I'm done quer dizer assim. Terminei. I'm done. Ou pode ser também quando você está de saco cheio. Você pode falar I'm done. Tipo, já estou por aqui já. I'm done. Então, are we done? Terminamos? Are we done? Você está no trabalho e vira para o pessoal do lado. Are we done? Tipo, beleza? Acabou? We mustn't tell anyone. We mustn't tell anyone. Esse mustn't. Eu não vou falar quase muito o T do must. Tá? Vira um mustn't. We mustn't tell anyone. Quer dizer, não devemos contar a ninguém. Nós não devemos contar a ninguém. Ou não devemos contar a ninguém. Claro que só o verbo já faz a gente entender que estamos falando de nós, né? Não devemos contar a ninguém. We mustn't, né? De jeito nenhum, né? We were in a hurry. We were in a hurry. Were, né? O verbo to be usado, né? Pro we, tá? No passado. We were. Estávamos ou éramos. Mas, nesse caso aqui, estávamos. In a hurry. In a hurry é com pressa. Vamos falar no português brasileirado. Na correria. We were in a hurry. O que é hurry? Hurry é pressa. Mas vamos traduzir como correria. Então, a gente estava na correria. Tá bom? E o we também, eu acabei falando nós, né? Nós estávamos na correria. Mas nós estávamos com pressa. Mas a gente fala muito a gente, né? A gente estava. A gente foi. A gente não sei o que. Enfim. Por isso que eu falo. Tem a forma formal, corretíssima. A forma gramaticalmente perfeita que você aprende na escola. E nunca vai usar na sua vida. Porque ninguém fala assim. Então, até falam. Claro, gente. Não me entendo mal. Mas estão falando assim. Uma coisa é o que você aprende. Outra coisa é o que você usa. E eu ensino o que vocês usam. Então, vocês aprendem o que vocês usam. Olha que legal. Não sei o que eu falei isso. Vamos lá para o say. O que é say? Say é... To say. O verbo to say é o verbo dizer. Tá? O tell é mais um falar. Ele me falou. He told me. O say, he said, né? He said. É o he says. É ele diz. Ele fala. É mais isso, tá? Eu também não sei muito no português o que muda para falar ou dizer. Dizer dá a impressão que é algo mais sério. E say também dá a impressão que é algo mais sério. E o talk, talk é... Seria... Let's talk. Vamos conversar. Tá bom? Enfim. Eu fico me estendendo e o vídeo vai rindo. Did you say something? Did you say something? Você disse... Você disse alguma coisa? Did you say something? Say it clearly. Say it clearly. Como é que pronunciar? Clearly. Clear. Põe um li no final. Clearly. Say it clearly. É... Isso quer dizer... Diga com clareza. Diga claramente. É... Tipo... Quando a pessoa está enrolando para dizer alguma coisa, você fala... Say it clearly. Tipo... Fala, fala, fala. Explica certinho isso daí. Fala com clareza. Fala para eu entender. Say it clearly. Tá bom? Don't say that. Don't say that. Don't say that. O que isso quer dizer? Não diga isso. Don't say. Não diga. Don't say that. Não diga isso. Ou that. Não diga isso. Ou não diga aquilo. Tá bom? Depende. Mais uma vez. Contexto. Her. Her. É o feminino do his. Então, her seria mais ou menos um dela. Her. Dela. Ao pé da letra, seria um dela. Mas vamos lá para os exemplos. He gave her a book. He gave her a book. Ele deu um livro para ela. Ou ele deu a ela um livro. Ou ele a deu um livro. Enfim. Mas ele deu um livro para ela. He gave her a book. Eu não posso falar he gave she a book. Não. He gave her. Tá bom? I will tell her tomorrow. I will tell her tomorrow. Eu direi a ela amanhã. Tá vendo? Eu não posso falar eu tell she tomorrow. Não, não, não. Her. O she... É difícil explicar isso, gente. Eu vou pesquisar isso e vou... Vou ver se eu explico melhor para vocês. Eu sei usar, mas explicar é difícil. I will buy her a drink. I will buy her a drink. Eu compraria uma bebida a ela. Para ela. Buy her a drink. Ah, vamos dizer assim. O hers, assim, hers, seria mais o dela. It's hers. É dela. Tá? Her é um ela meio dela. E o hers é dela. It's hers. É dela. Enfim. She. She é ela. Mas é... She trusted me. She trusted me. Ela confiou em mim. Trusted. Eu não vou falar muito o segundo T. Eu não vou falar muito trusted. É... É falto. Gente, quando eu falo assim é porque... Vamos lá. Imagina um paulista ou um carioca conversando sobre qual que é o correto de falar biscoito ou bolacha. Né? A mesma coisa. Acontece no inglês também. Tá bom? Não existe só um inglês, só um lugar no mundo que fala inglês. Gente, tem milhões, bilhões de pessoas que falam inglês e cada um vai falar de um jeito. O que importa é a mensagem ser passada e recebida. Tá bom? Mas, claro, a minha ideia é que vocês consigam, de fato, passar e receber mensagens, né? Eu não me empreendo muito as formalidades. Vamos lá. There she comes. Aí vem ela. There she comes. There, né? Pode ser lá, mas... É como a gente diria. Aí vem ela ou... Lá vem ela. Lá vem ela. There she comes. Lá vem ela. She swims. O que é swim? Swim é nadar. O verbo to swim. She swims. Ela nada. Né? De nadar, né? Ela nada. Or. Or seria ou. Ou. Is it a yes or a no? Isso é um sim ou um não. Or. Do you like it or not? Você gosta ou não? Do you like it or not? Tá? Is it sweet or sour? Is it sweet or sour? O que é sour? Sour é azedo. Então, isso é doce ou azedo? Sour é azedo. Não tem... Sour cream? Vocês já viram nessa aqui, ó. Isso aqui. Sour cream. Que seria molho azedo? Creme azedo? Tá? Sour. Azedo. Ah, como que é amargo? Amargo é assim, ó. Bitter. Tá? Isso aqui quer dizer amargo. Então, bitter. Tem uma música clássica famosa que chama Bitter Sweet Symphony. Que é a sinfonia doce e amarga. Bitter Sweet Symphony. Muito famosa essa música. Eu não sei por que eu falei isso. Quem entende música... Quer dizer, nem quem entende música clássica, mas quem já ouviu alguma coisa de música clássica vai ver. Eu também não entendo nada, mas eu lembrei. Bitter Sweet Symphony. Acho que é do Beethoven. Will. Will é o verbo to be no futuro, né? Quando eu quero pôr alguma coisa no futuro, eu uso will. Qualquer verbo. Se quer pôr qualquer verbo no futuro, o inglês é o... O idioma é mais fácil você conjugar verbo no futuro. É só você pôr will na frente. Então, nesse caso aqui, ó. I will be busy tomorrow. Eu estarei ocupada amanhã. Will be. Estarei. I will be busy tomorrow. When will she arrive? Quando ela chegará ou quando ela vai chegar, né? Quando ela chegará. When will... Ela não, gente. Nós. When will we arrive? Quanto W, né? When will we arrive? Então, quando nós chegaremos. When we will arrive? What else will you do? What else will you do? O que mais você vai fazer? What else will you do? O que mais você vai fazer? An. O an, ele é parente do ei, sozinho, né? O a, que é um, uma. É uns, 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 enfim. Porque isso aqui também, eu tenho um vídeo pra fazer só sobre quando usar e ou an. Que é assim. O ei você vai usar com palavras que tem som de... Consoante. E o an, som de vogal. Beleza? Então, vamos lá. He's got an iPhone. Ele tem um iPhone. He's got an iPhone. Ele tem um iPhone. iPhone, né? Começa com o i, tem som de i, que é o i. Então, é an. Tá bom? Opa. I'll be back in an hour. Hour começa com h, mas tem som de... De... Vogal, né? I'll be back in an hour. Voltarei em uma hora. Tá bom? I have an earache. I have an earache. Earache, o que quer dizer? Eu estou... Eu tenho dor de ouvido. Ou estou com dor de ouvido, né? I have an earache. Eu tenho dor de ouvido. Então, ear, né? Começa com som de vogal. Com vogal e som de vogal. Então, an. I'll be back in an hour. Volta em uma hora. An hour, né? Som de vogal. An. Se fosse em... Se fosse aqui, ó. I have a... Estomachache, né? Dor de estômago. Eu usaria o... Ei. Ah, stomachache. My. My é meu. Né? Meu. Então, can I bring my friend? Can I bring my friend? Posso trazer meu amigo? Can I bring my friend? My é meu, né? I beat my friend, né? Quer dizer... Beat, né? Morder. Mordi. Acho que beat, beat, beat. Ele não muda no passado. Então, mordi meu lábio. Lip é lábio. Tá? Aqui, ó. A gente passa batom. I beat my friend. I'm signing my contract. I'm signing my contract. I'm signing my contract. Quer dizer, estou assinando meu contrato. Tá bom? Então, my é meu, tá? One. One é um. One, two, three, um. Então, no one was present. No one was present. Ninguém estava presente. No one was present. Nesse caso, no one quer dizer que nem um, né? Seria... No one seria ninguém, tá? Mas o one quer dizer um. One of the dogs is barking. One of the dogs is barking. Um dos cachorros está latindo. One of. Um dos. I just have one car. I just have one car. Eu só tenho um carro. Um carro. Uma unidade. All. O que é all? All é tudo. Todos, né? All. They all are here. They all are here. Todos eles estão aqui. They all are here. All of us are busy. All of us. Eu me lembro, tá? All of us. All of us. All of us are busy. Todos de nós, ou todos nós, estamos ocupados. I'll be here all day. I'll be here all day. Estarei aqui o dia todo. All day. O dia inteiro. O dia todo. Would. Would é aquele... Aquela palavra que ela altera o verbo para a terminação ia. Ah, como assim? I would like. Like é gostar, né? Would like é gostar ia. Gostaria. I'd like to go now. Eu gostaria de ir agora. I would drink a juice. I drink é eu bebo. I would drink. Eu beberia. Então, beberia. Eu beberia um suco. She will tell me. She tell. Ela diz. She will tell me. Ela diria. Tá bom? Então, reparem que de fato, né? Isso aqui é uma palavra... Todas essas, né? Claro, gente. A gente tá falando as 100 mais usadas. Mas quando você vai vendo quais são as palavras e o que elas significam, você realmente se dá conta de que não. São as mais usadas mesmo. Definitivamente. There. There. É... There are, né? No sentido... O que que é o there? There seria lá, né? The... Aqui. There. Lá. É... Se eu falo... There are two chairs. A gente já... Já viu que o there is, there are... É... Pra falar que existe ou que há alguma coisa. A gente já vê. There are two chairs. Existem ou há duas cadeiras. Existe. There she comes. There she comes. Lá vem ela. There she comes. Take it there. Take it there. Leve isso pra lá. Ou leve pra lá. Take it there. Leve pra lá. Take it there. 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 This is their house. This is their house. O their, ele é o deles ou delas, né? This is their house. Essa é a casa deles ou delas. Will their marriage work? Will their marriage work? Eles, o casamento, nesse caso aqui, ó. Their marriage work, esse work é no sentido de funcionar. Então, will their marriage work? É o casamento deles vai funcionar? Será que vai dar certo o casamento? Will their marriage work? O casamento deles vai dar certo? Vai funcionar? Their dreams came true. Os sonhos deles se tornaram realidade. Their dreams came true. Os sonhos deles se tornaram realidade. What? Não vou falar what, porque what é outra coisa. What? He did what he had to do. He did what he had to do. Ele fez o que ele tinha que fazer. He did what he had to do. What is your surname? What is your surname? Qual é o seu sobrenome? Sobrenome. Sobrenome. What does she do? O que ela faz? Então, what é o quê? Que. What does she do? O que ela faz? Sobrenome. Sobrenome. Sobrenome é como se fosse um tão. Não sei se você fala que alguma coisa é muito alguma coisa. Por exemplo, aqui. Why is it so funny? Por que é tão engraçado? Sobrenome. Por que é tão engraçado? Se eu fosse falar só why is it funny? Seria por que é engraçado? Why is it so funny? Por que é tão engraçado? Don't get so excited. Don't get so excited. Não fique tão emocionado. Don't get so excited. Não fique tão emocionado. Excited pode ser... Não é bem excitado, não. Mas no sentido de excitação, assim. De empolgação, tá? Don't get so excited. Não fique tão empolgado. Tão emocionado. I'm so glad you came. I'm so glad you came. Estou muito agradecido. Muito feliz que você veio. I'm so glad you came. Up. Up. O que é up? Up é um carro. Não, mentira. Up. Up é... Pra cima. Ou cima. Ou até. Por exemplo. Turn up the volume. Turn up the volume. Aumente o volume. Turn up the volume. He counts up to six. He counts up to six. Ele conta até seis. Ah, tá. Eu não comentei aqui. O turn up é um phrasal verb pra subir. Turn, né? É tornar up. Turn alto, né? Ou aumente. Turn up the volume. Aumente o volume, né? De... De... Sei lá. De som, de rádio, de TV. Turn up the volume. Do you get up at six? Do you get up at six? Mas... Você se levanta a seis? O que que quer dizer aqui? Do you get up at six? O get up? Get, né? É obter, né? É o pedaleta. Mas get up é um phrasal verb que quer dizer levantar no sentido de acordar, né? Sai da cama. Do you get up at six? Você se levanta a seis? Em cima, he counts up to six. Ele conta até seis, né? A crencinha conta até seis. Out, out, out é fora, fora, get out, cai fora, sai fora, vai embora, get out. Então, get me out of here, get me out of here, me tira daqui, get me out of here, out, fora, né? Get me out of here, me põe pra fora daqui, ou me tira daqui, né? Get me out of here, fora daqui. We are out of internet again. We are out of internet again. Olha só, nesse caso, out of, out of internet, quer dizer, estamos sem internet novamente, ou de novo. We are out of internet again. Estamos sem internet de novo. Out of quer dizer que acabou, tá? Você pode até falar, I'm out of, tá, não, eu coloquei de comer, né? I'm out of. Você pode falar, I'm out of money, tô sem dinheiro. É, it's out of the question. It's out of the question. Está fora de questão. Out of the question. Está fora de questão. It's out of the question. If. If quer dizer se, né? De condição. Se eu fosse, se, não sei o quê. If. What if Tom finds out? What if. E se, nesse caso, tá? What if Tom finds out? E se o Tom descobrir? Find out é descobrir, tá? What if Tom finds out? E se o Tom descobrir? If you say, se você diz. If you say, se você diz, se você tá dizendo. If you say. I'm ready if you are. I'm ready if you are. Estou pronto se você estiver. I'm ready if you are. Aquele amigo que fala pra você, vamos pular? Vamos. Tô pronto se você estiver. I'm ready if you are. About. About. Não é muito about, tá? É about. What que isso quer dizer? Mais ou menos. Aproximadamente. Ou sobre. Né? He told me about her. He told me about her. Ele me contou sobre ela. Ele me disse sobre ela. Alguma coisa aconteceu e ele me falou. Então, he told me about her. Ele me disse sobre ela. Né? Ele me falou sobre ela. How about some milk? How about some milk? How about... É... Olha pra você ver. Como tem significado. How about some milk? Que tal um pouco de leite? Some, né? Um pouco. Não uma quantidade específica. How about some milk? Que tal um pouco de leite? É... Nesse caso, how about... Eu posso falar how about... É... How about we go... Não sei o que lá. Que tal a gente ir. Isso é um que tal. Né? I was wrong about that. I was wrong about that. Eu estava errado sobre isso. Né? Sobre isso. About that. I was wrong about that. Who? Who let the dogs... Who é quem? Quem? Who asked you that? Who asked you that? Quem te perguntou isso? Who asked you that? Who is your teacher? Who is your teacher? Quem é seu professor? Ou sua professora? Who is your teacher? Who asked me who I was? He asked me who I was? Ele me perguntou quem eu era. Who I was? Get. Essa aqui é uma das palavras que mais tem significado. Tem alguns aqui, tá? Mas dá pra fazer um vídeo só sobre... Só sobre essa palavra. De verdade. É... To get, né? O verbo, ao pé da letra, é obter. Tá? To get seria obter. Obter alguma coisa. Mas, né? Você vai ver ele sendo usado pra muita coisa além do obter. Let's get a taxi. Let's get a taxi. Let's get a taxi. Vamos pegar um táxi. Vamos obter um táxi. Fica estranho, né? Let's get a taxi. Vamos pegar um táxi. Let's get a taxi. Vamos pegar um táxi. How did you get there? How did you get there? Como você chegou lá? How did you get there? Como você chegou lá? Então, get a taxi, a gente já vê que é pegar um táxi. How did you get there? É como você chegou lá E I don't get it Aí você me fala, tá, I don't get it Quer dizer, eu não entendo I don't get it, eu não entendo I don't get it Which 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 é quando eu falo qual ou o que, né Mas quando eu dou opções O what Quando eu não dou opções Por exemplo, você pergunta What food do you like? Qual comida você gosta? Agora eu pergunto Which food do you prefer? E aí eu tenho que dar opções Ou as opções já tem que ser faladas antes Vamos dizer Por exemplo Tem Doce e salgado Eu falo, which one do you prefer? Qual você prefere? Entre doce e salgado, né Which do you choose? Qual você escolhe? Which do you choose? Qual você escolhe? Mas vamos supor assim Num contexto, tá Eu tô Vou comer um Comprei dois lanches E eu falo Sei lá Pra um amigo Pra minha mulher Qual você prefere? Which do you choose? Só que eu estou dando as duas opções Então eu não vou falar Então eu não vou falar what É which, tá bom? Aí ela fala Which is mine? Which is mine? Qual é o meu? Which is mine? Qual? Qual desses, né? Which is mine? Tell me which you want Tell me which you want Tell me which you want Me diga qual você quer Ou o que você quer Mas como eu falei O which é quando há opções Tá bom? Go Não é gol de futebol É gol Também não é o carro Gol de ir To go Verbo to go é o verbo ir Mas ele também pode ser usado Ele também pode ser usado Em outros contextos Why did you go there? Por que você foi lá? Why did you go there? Why did you go there? Por que você foi lá? Go wake up him Go wake up him Vá acordar ele Go Vai Vá, né? No caso Tô dando uma ordem Vá acordá-lo Vá acordar ele Let's go home Let's go home Vamos pra casa Let's go home Vamos ir pra casa Ou vamos para casa When When é quando Quando Eu vou fazer um vídeo também Nossa, tô fazendo um monte de promessas pra vocês aqui, né? Vocês me cobrem When é quando Call me when you need to Me ligue quando você precisar Call me when you need to Me ligue quando você precisar When did you buy this? When did you buy this? Quando você comprou isto? Né? Buy this? Quando você comprou isso? Uma coisinha Esse aqui é um foninho Fone de ouvido When did you buy this? When did you buy this? Quando você comprou isso? When are you free? When are you free? Quando você está livre Quando você está livre When are you free? É livre assim Quando você tem um tempo, né? When are you free? Quando? Quando você está livre Me Me é Eu Ou Quando a gente fala Give to me Dá para mim Me Então seria Não vou falar que é mim, tá? Mas é Bring me my glasses Me traga Ou me, né? Me traga meus óculos Ou traga-me meus óculos Traz para mim meus óculos Tanto faz Bring me my glasses Me traz meus óculos Call me this evening Call me this evening Call me this evening Me liga esta noite Evening Entende-se que a pessoa não vai ligar umas horas da noite Evening seria umas sete, tá? Oito Call me this evening Me liga esta noite You make me laugh You make me laugh Você me faz here Make me Me faz You make me laugh Você me faz here E, né? Falando em make me laugh Make Que em quagésima segunda palavra mais falada no inglês é o make Ah, e pessoal Se vocês estiverem se perguntando Da onde que esse louco tirou isso É muito fácil de vocês acharem isso Claro, se vocês procurarem na internet Quais são as cem palavras mais usadas no inglês Se não me engano Até o dicionário de Oxford lançou alguma coisa do tipo Alguma coisa assim E eu vi outros professores, tá? Comentando isso também Professores, inclusive, americanos Britânicos E, bom, por isso que eu sei que é uma fonte De fato confiável We wanted to make sure O que que é make sure? Make sure é ter certeza Make sure é fazer a certeza, né? We wanted to make sure Nós queríamos ter certeza You can't make us stop Você não pode nos fazer parar You can't make us stop Você não pode nos fazer parar We all make mistakes We all make mistakes O que que isso quer dizer? Todos nós erramos Ou todos nós cometemos erros We all make mistakes Can Isso aqui é velho conhecido Can É uma das primeiras coisas que você aprende no inglês Can Can é poder, né? To can É, poder Então E também no sentido de habilidade, né? Se eu falo assim I can't speak English Quer dizer Eu posso falar inglês E não no sentido de Eu tenho a permissão Mas sim que eu sei nadar É, nadar Eu sei falar inglês Se eu falar I can swim Quer dizer Eu sei nadar, né? Eu posso nadar No sentido de ter a habilidade Então I can't swim Eu sei nadar Eu posso nadar Can you show me Can you show me Você pode me mostrar? Can you show me I can wait for you Eu posso te esperar I can wait for you Like Like é O pé da letra é gostar, né? To like This smells like cheese Mas olha aqui Isso cheira a queijo Ou isto tem cheiro de queijo Like cheese É quando eu quero dizer que é parecido Né? She looks like she's mad Parece que ela está brava Ela parece que está brava She looks like she's mad Tá irritada Do you like coke? Aqui ó O sentido mais comum Vamos dizer assim, né? Do you like coke? Você gosta de coca, né? Coca-Cola Do you like coke? Time Time é tempo Né? Ou hora, né? What time is it? Que horas são? It's about time to eat É... Já é meia hora de comer Já tá chegando a hora de comer Ou já é hora de comer Long time no see Há muito tempo que eu não te vejo Long time no see É até um cumprimento, né? Long time no see Há quanto tempo? Né? At what time is brunch? At what time is brunch? A que horas é o brunch? Brunch é a famosa refeição Que eles juntam o café da manhã Com o almoço Que é breakfast Mais lunch Então, brunch Então, at what time is the brunch? A que horas é o brunch? Não tem tradução brunch, tá gente? Brunch é brunch Até que no Brasil o pessoal tem mania já de falar brunch No No é não Né? I see no need to do that Eu não vejo necessidade de fazer isso I see no need Sem necessidade Não tem necessidade I see no need to do that There are no chairs There are no chairs Não tem cadeiras Não há cadeiras There are no chairs I have no patience I have no patience Eu não tenho paciência Nenhuma I have no patience Não tenho paciência Just Just seria somente Unicamente Né? É... I'm just too busy Eu só tô muito ocupado I'm just too busy Ou eu simplesmente tô muito ocupado Ah, o que que tá acontecendo com você? I'm just too busy Né? Só tô muito ocupado Just give me 48 hours Just give me 48 hours Só me dê 48 horas Né? Preciso cumprir um prazo Então Só preciso de 48 horas Só me dê 48 horas It's just a joke It's just a joke É só uma brincadeira É só uma piada Né? Somente uma piada Olha aqui Him É... Parente do his e do he Him I'll call him later Eu ligarei pra ele Mais tarde I'll call him later Eu ligarei pra ele mais tarde I saw him take it Eu vi ele levar I saw him take it Eu vi ele levar Take, né? Se não tem nada a acompanhar É levar I saw him take it Eu vi ele levar I never saw him before Eu nunca vi ele antes Ou eu nunca ouvi antes I never saw him before I never saw him before Know To know To know é saber Conhecer We all want to know why Todos queremos saber por quê Né? Todos queremos saber por quê We all know We all want to know why We all want to know why Todos nós We all want to know why Queremos saber por quê Do you know German? Do you know German? Você fala No caso aqui Você conhece alemão? Não, né? Quando eu falo Do you know German? Você sabe Você sabe alemão? Do you know German? Do you know English? Você sabe inglês? Você sabe Claro que é falar inglês, né? Ou alemão I only know him by name I only know him by name Eu só conheço ele por nome I only Somente conheço ele por nome Take To take Take é levar, né? O pé da letra Mas, por exemplo Take my advice Ouça meu conselho Ou tome meu conselho Take my advice, né? É, ouça meu conselho Eu sei que listen Seria mais adequado Mas, take my advice Eles usam muito pra falar Take my advice Vai na minha, sabe? Do you take credit cards? Do you take credit cards? Você aceita cartões de crédito? Do you take credit cards? I will take this coat I will take this coat Vou levar esse casaco E se vou levar I will take this coat Pode ser Por exemplo Se você tá numa loja A vendedora pergunta E aí? Você fala I will take this coat Vou levar esse casaco No sentido de eu vou comprar Ou Putz, tá chovendo Então I will take this coat Eu vou levar esse casaco Porque tá chovendo, né? Então, take it, levar Person O que é person? É pessoa No singular, tá? Plural de person Não é persons É people Tá bom? He's a quiet person Ele é uma pessoa quieta Ele não fala muito Ele é quieto She came in person Ela veio em pessoa Ou pessoalmente She came in person Ela veio em pessoa Next person, please Next person, please Próxima pessoa, por favor Você tá numa fila A fila tá andando Quem estiver atendendo Vai falar Next person, please Próxima pessoa, por favor Into Into pode ser Em Ou dentro Get into the car Entre no carro Entre dentro do carro Get into the car Entre no carro She dived into the pool She dived into the pool Ela mergul... Dive é mergulhar, tá? Mergulhou, no caso Tá no passado She dived into the pool Ela mergulhou na piscina Então, né? Claro que ela vai mergulhar Dentro da piscina Então, o into Dá essa impressão De que é dentro Hum Don't get into trouble Don't get into trouble Don't get into trouble Não se meta em problemas Don't get into trouble Trouble é problema Trouble é tipo assim Não se... Vamos a portuguesar Não se meta em rolo Don't get into trouble Não vai se meter em rolo Tá bom? Year O que é year? Year quer dizer ano Né? One year Um ano Two years Dois anos Year A year has twelve months Um ano tem doze meses A year has twelve months O month É quase que um TS no final Ou só um S Né? Um TS com um T meio mudo Month Month Tá bom? A year has... A year has twelve months É... That was only a year ago That was only a year ago Aquilo foi somente Há um ano atrás A year ago Um ano atrás That was only a year ago I will travel next year I will travel next year Eu vou viajar Ou eu viajarei ano que vem Next year I will travel next year Viajarei ano que vem Your Your é seu Né? Vamos lá Don't bend your elbow Não dobre seu elbow É cotovelo Então Don't bend your elbow É... Não dobre seu cotovelo Bend é fazer isso aqui Ó Dobrar Don't bend your elbow Mas pode ser dobrar outra coisa também Se você... Por exemplo Esse aqui é um mousepad Aí eu posso... Ele tá assim Eu posso bend ele Dobrar Tá bom? Se for dobrar roupa É fold É outra coisa Não vou esticar agora Mas Don't bend your elbow Não flexione Não dobre seu cotovelo What's your name? What's your name? Qual é o seu nome? We are your neighbors We are your neighbors Somos os seus vizinhos Nós somos, né? Seus vizinhos Nós somos seus vizinhos Neighbor É vizinho Neighborhood É bairro Ou vizinhança Neighborhood Good 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 é bom Good It's a... Bom ou boa, né? It's a good university É uma boa universidade It's a good university É uma boa universidade I'm good at math I'm good at math Eu sou bom em matemática I'm good at math Você é bom em matemática? So, what's the good news? So, what's the good news? Então Quais são as boas notícias? Good news Give me good news Me dê boas notícias Good Bom, bom, boa, bons, boas Tá? Some Some é... Um pouco É... Uma quantidade indefinida Mas seria pra dizer que é um pouco Por exemplo Taking some time off Taking some time off É tirando um tempo livre Mas quando eu falo some time off Quer dizer que Ah, tá tirando um tempinho livre Taking some time off Tirando um tempinho livre Some juice, please Um pouco de suco, por favor Some juice, please Some juice, please Get some sleep Get some sleep É... Dorma um pouquinho Tira um cochilinho Get some sleep Dorma um pouco Get some sleep Could Could é poderia Tá? Could Não vou falar muito o L do could É could Could you hand me salt? Could you hand me salt? O que é hand me? Hand é mão, né? Quando eu falo could you hand me Você pode me passar o sal? Tipo, dá na minha mão Você pega o sal De um lado da mesa Passa pro outro Então, could you hand me salt? Você pode me passar o sal? Você poderia, no caso, né? É que assim O could Ele é poderia Mas se eu tô numa mesa Eu falo Could you hand me salt? É você poderia Ou você pode Could hand me salt? Eu posso falar can Mas o could é poderia Tá bom? Ah, o que que muda Eu falar could ou can Se eu vou falar pra pessoa Você pode me passar o sal? Você poderia me passar o sal? O que que muda? Nada Eu tô pedindo sal e pronto It could be worse Poderia ser pior It could be worse Poderia ser pior Ou como a gente fala Podia Podia ser pior It could be worse Poderia ser pior Could I borrow your car? Could I borrow your car? O que que borrow é? Borrow é tomar emprestado Could I borrow? Eu poderia tomar o seu carro emprestado? Emprestar seu carro? Eu tô pedindo carro emprestado Eu poderia tomar o seu carro emprestado? Could I borrow your car? Them O que que é them? Them é eles Porém não é o meu uso que o they Vamos lá I knew them well Eu os conhecia bem Eu conhecia eles bem Eu posso falar que é os Mas é estranho não poder falar que é os Então eu os conhecia bem Mas eu conhecia eles bem Que estranho né Mas enfim É o sentido I can read them all I can read them all Eu posso ler todos eles Them all Todos eles Eu olho pra uma pilha de livro E falo I can read them all Eu posso ler todos eles No sentido de eu consigo ler todos eles E não Esse can é um poder Como eu falo É mais de habilidade Do que de permissão Tá? What makes them special? What makes them special? O que faz eles especial? Ou especiais né? O que os faz especial? What makes them special? See See é ver Né? Can I see? He can see it everyday Ele pode ver todo dia Alguma coisa Ele pode ver todo dia Ele mora do lado do Sei lá De um De alguma coisa Então ele pode ver essa coisa todo dia He can see it everyday Let me see your ID Let me see your ID Deixa eu ver o seu ID Pode ser um cartão ID vem de identification Que é identificação Então deixa eu ver a sua identificação Documento Né? Let me see your ID Let me see your ID Deixa eu ver a sua identificação Deixa eu ver o seu documento Enfim I see you Eu vejo você Eu te vejo Né? Eu te vejo Eu vejo você I see you Other O que é other? Other é outro Ou Outra Outro Ou outra Where is your other shoe? Where is your other shoe? Onde está o seu outro sapato? Where is your other shoe? Onde está o seu outro sapato? Are there other options? Are there other options? Há outras opções? Are there other options? Há outras opções? The other boys smiled The other boys smiled Os outros meninos sorriram Smile é fazer assim Dá um sorrisinho Não é dar risada, rachar o bico Smile é sorrir Só Sorrisinho The other boys smiled Reparem que o other é plural, singular, masculino, feminino Tanto faz Então other Then O que é esse then com a? Ele seria mais um Do que Tá? Por exemplo I'm shorter than you I'm shorter than you Eu sou mais baixo do que Ou Eu sou mais baixo que você Né? Mas seria mais Eu sou mais baixo do que você It's more than certain It's more than certain É mais do que certo It's more than certain É mais do que certo Tá mais do que certo É ou está, né? Está mais do que certo É I need more than that Eu vou dizer mais ou menos um Então Then what? Then what? Então o que? Then what? Let's go then Let's go then Apesar dele estar no final Eu posso traduzir como Então vamos Let's go then Então vamos Tipo você fala Eu quero ir Eu falo Let's go then Beleza Então vamos embora Let's go then I was late Then I took a cab I was late Then I took a cab E eu estava atrasado Então eu peguei um táxi Né? I was late Then I took a cab Now O que é now? Now é agora Now It's now August Mentira A gente não está em agosto Mas né? A frase aqui quer dizer Agora é agosto It's now August Agora é agosto And now What will you do? And now What will you do? E agora? And now E agora? O que você vai fazer? And now What will you do? It's now or never It's now or never É agora ou nunca It's now or never O que é look? Próxima palavra Palavra número 74 74ª palavra Mais usada na língua inglesa Look Pode ser To look É ver Mas eu posso usar ele Para comparar Para falar que parece Né? You look elegant Você parece elegante Você parece elegante Você parece elegante You look elegant Te vejo elegante Você parece elegante You look elegant Now Take a look at this Take a look at this O que é take a look? Take a look é dar uma olhada Agora Dê uma olhada nisso Take a look at this Aí gente Aqui eu coloquei duas vezes o mesmo exemplo Mas enfim Não está errado Eu posso Vou escrever outro exemplo Look What is happening Veja o que está acontecendo Look what's happening Olha o que está acontecendo Né? Olha o que está acontecendo Only 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 é somente Ou só He only had a hundred dollars Ele só tinha cem dólares Bom Dependendo do que era Ele tinha bastante Né? He only had a hundred dollars Meio salário mínimo They are my only hope Eles são minha única esperança Então Only Única esperança Is that the only reason? Is that the only reason? Essa é a única razão? Is that the only reason? É a única razão? Come O que é come? Come é vir Ao pé da letra Vem aqui Mas o come Might I come in? Eu posso entrar? O might é algo assim Eu não quero ser invasivo Né? Eu estou assim Poderia? Tipo Você está perguntando assim Meio que esperando tomar um não Então você fala Might I come in? Eu posso entrar? E a pessoa fala Não E você fala Ah, tá bom You, come here You, come here Você, vem aqui Come here Venha aqui You should come to this You should come to this Você deveria ver isso You should come to this Come to this It's It's O que é it's? It's é dele Ou dela Porém Quando eu não estou falando De pessoa Então se eu estou falando De um carro Por exemplo Eu posso falar It's color A cor dele A cor do carro It's color What's it's name Qual é o nome dele Ou dela What's it's name Teoricamente Eu uso isso Para cachorrinho Também Se eu quiser falar De um cachorrinho Qual é o nome What's it's name Mas como O pessoal Gosta de humanizar Os cachorros Porque eles são Mó legais Então O pessoal até pergunta Qual é o nome dele Falando com suas pessoas His or hers Ou her Mas gramaticamente Eu falaria It's Mas vamos deixar o it's Então Vamos tirar os cachorrinhos Da jogada E o it's É É Dele ou dela Mas para coisas mesmo What's it's color Qual é a cor dele Por exemplo Ah eu comprei um computador What's it's color Qual que é a cor dele Né The cat It's in It's The cat is in its basket The cat is in its basket Aqui ó O gato está em seu Cestinho Né Basket é aquela caminha Basket também pode ser Cesto Ou cesta Né Basketball Né Basket é de cesta Né Cesta de basquete Né The cat is in its basket O gato está Em seu cestinho É O pessoal vai falar Assim Ah ele está em his Ou her Né Her basket Tudo bem Né O que eu falei pra você Mensagem foi enviada Foi Mensagem chegou Chegou Foi entendido Foi entendido Então tá tudo certo The bird is in its nest The bird is in its nest O passarinho Né O pássaro está em seu ninho Nest é ninho Então O pássaro está em seu ninho Né No ninho dele O que é que é over Over é Se eu falar aqui It's over Quero dizer que acabou It's over Terminou It's over O Quer dizer O over dá uma impressão De limite De algo que superou o limite Por exemplo Nesse O primeiro exemplo É justamente algo Que não tem nada a ver com isso Que é Yours is over there O seu está lá Over there Over there é lá Né Tá meio longe Assim Over there Aqui ó Mark is over 80 kilos Mark is over 80 kilos Ou seja O Mark está Além Né Acima de 80 kilos It's over Mark is over 80 kilos Mark está acima de 80 kilos It's all It will all be over soon It will all be over soon Tudo acabará em breve Isso aqui dá aquela sensação de alívio Né É pra dar aquela sensação de alívio Ah You will be over É Como eu falei É superar limite Né Ou Passar por alguma coisa Né Get over it Só fala assim ó Vou até digitar aqui Get over it Quer dizer Supere isso Né Passe por isso Get over it Né Tipo Esquece isso Né Então Como eu falei O over dá aquela impressão de superar um limite Vamos dizer assim It will all be over soon Tudo estará terminado em breve Mas algo num bom sentido Think O que é think Think é pensar Né O verbo to think Pensar I think Eu penso Ou Se eu falo I think yes Eu posso falar Eu acho Né Eu acho Mas no sentido de pensar Não é que eu achei Encontrei Né Não é no sentido de encontrar Eu acho De opinião Assim Eu acho Que sim Então Se eu falo I think yes É Eu acho Que sim Think about this Think about this É pense sobre isso Né Então Aqui tá No sentido de pensar Do you think I'm joking Do you think I'm joking Você acha que eu tô brincando Né Do you think I'm joking Você acha que eu tô brincando Do you think I'm joking Quando você quer falar sério Né Você fala isso Do you think I'm joking Isso é É só uma brincadeira Pra você Also O que é also Also é também É O que que muda do Também não é To É Mas also Also é also 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 também É também Also é também Também Então Só que Eu não vou entrar Na regra Nisso aqui Existem vários Tambéns Que tem o also O to Com dois os Que você conhece O either E tem até o neither Que é o negativo Do either Um dia eu faço Um vídeo sobre isso Pra você me lembre I also want to know Eu também quero saber Se eu fosse pôr o to aqui Eu simplesmente colocaria I want to know to Tá Ou poderia colocar I want to know either Não sei porque Que tô entrando nesse método Falei que nem entrar Mas enfim I also want to know Eu também quero saber He can also speak French Ele também pode falar francês He can also speak French Ele também pode falar francês O to Entraria aqui no final He can speak French too Tá bom? It is also a good movie É também um bom filme Também é um bom filme It is also a good movie Mais uma vez O to iria no final It's a good movie too Beleza? Back O que é back? Back é trás Costas Atrás Go back Volto pra trás Ou costas Por exemplo My back still hurts Minhas costas ainda doem Right Vou até me esticar aqui My back still hurts Minhas costas ainda doem Still é ainda Hurts É de dor Hurt Minhas costas ainda doem I will come back soon I will come back soon Eu voltarei Come back Eu vou voltar Eu voltarei em breve I will come back soon Mark is back from Boston Mark is back Quer dizer Está de volta Is back from Boston Lembra do Exterminador do Futuro? Quem for um pouquinho mais velho Que nem eu Vai lembrar I will be back Ele fala a frase dele Eu voltarei Estarei de volta Então Mark is back from Boston Mark está de volta De Boston Ele voltou De Boston Ele não está mais em Boston After O que é after? After 82ª palavra After Depois Don't go out After dark Ou seja Não saia Depois do escuro Depois que escurecer Don't go out After dark Não saia depois do escuro What happens after that? What happens after that? O que acontece Depois disso? What happens? O que acontece? You were right after all You were right after all After all é assim No final das contas Depois de tudo Você estava certo after all No final das contas Você estava certo You were right Were right after all Use O que é use? Usar Verbo to use Usar May I use your phone? Posso usar seu telefone? May I use your phone? Antes o pessoal falava cell phone Para falar celular E phone era telecom Seu telefone fixo Como hoje em dia Eu acho que popularizou tanto celular Que o pessoal usa phone Para falar de celular também Então May I use your phone? May I use your phone? Posso usar seu telefone? Can I use this? Ah Tá O may e o can Tá São Assim Can I use É um pouco mais Ríspido Vamos dizer E o may é um pouquinho mais educado Tá É isso Os dois Claro Se você for assim Num restaurante Ou qualquer lugar Vai no McDonald's Lá nos Estados Unidos Você não vai falar É você pode falar Can I Can I Não sei o que lá Eu posso Mas se você quiser ser um pouquinho mais educado Você fala o may May I Sabe May I Não sei o que May I have Posso Ah o que você vai querer May I Entendeu O can I é um pouquinho mais direto Assim You can use this pen Você pode usar esta caneta You can use this pen Você pode usar esta caneta You can use this pen To O que é to Esse to é Dois To Meu dedo torto Quebrei esse dedo gente Faz muitos anos já To Dois I will see you two later Eu verei vocês dois mais tarde I will see you two later Verei vocês dois mais tarde They drew two lines They drew two lines Eles desenharam duas linhas Drill Passar de draw Draw Desenhar They drew two lines Eles desenharam duas linhas He has two dogs He has two dogs Ele tem dois cachorros He has two dogs How O que é how 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 are you Como Como você está How Como He knows how it works He knows how it works Ele sabe como funciona He knows how it works Hey I know how you feel Hey I know how you feel Ei Eu sei como você se sente I know how you feel How are you How are you Como você está How are you Our O que é our Our é nosso Ou nossa Our Who ate all of our food Who ate all of our food Quem comeu toda a nossa comida Quem comeu toda a nossa comida Who ate all of our food All of our food All of our food Emenda tudo All of our food Who ate all of our food He wanted our help He wanted our help Ele queria a nossa ajuda Wanted Não vou falar muito bem Wanted He wanted our help Ele queria a nossa ajuda He rejected our offer He rejected our offer Ele rejeitou nossa oferta Rejected our offer Work O que é work Work é trabalho To work é trabalhar O verbo trabalhar O verbo trabalhar Mas ele pode ser usado como funcionar I should be at work now Eu deveria estar no trabalho agora I should be at work now I should be at work now Não vou falar muito should Should I should be at work now Does it work for you? Does it work for you? Isso funciona pra você? Does it work for you? Isso funciona pra você? Aqui não está com sentido de trabalho Claro que se alguma coisa está funcionando É porque está trabalhando Né? Nesse sentido que eles usam Mas a gente traduzindo A gente não vai falar Isso trabalha pra você Né? Isso funciona pra você? We've got work to do We've got work to do O que isso quer dizer? Nós temos trabalho Trabalho a fazer Né? A gente tem A gente tem trabalho a fazer We've got work to do Octagésima oitava palavra First O que que é first? Primeiro First Ou primeiramente Né? He was shy at first O que que isso quer dizer? Shy Shy é tímido, né? Com vergonha He was shy at first Ou seja At first quer dizer assim Ele estava No começo, né? Primeiramente, né? Ele estava com vergonha He was shy at first Quer dizer que ele estava com vergonha Mas não está mais He was shy at first Então Let her talk first Let her talk first Deixa ela falar primeiro Let her talk first Deixa ela falar primeiro He got the first prize He got the first prize O que que é first prize? É o primeiro prêmio, né? Seria uma medalha de ouro Mas first prize é o primeiro prêmio He got the first prize Olha aqui o got sendo usado Pra falar que ele ganhou, né? Olha pra vocês verem Got é get É embaçado Well O que que é well? Well é bem Bem, né? Tô bem I'm well I'm feeling well Estou me sentindo bem Então I hope she's well again I hope she's well again Eu espero que ela esteja bem novamente Ou de novo, né? I hope she's well again Get well soon Get well soon Fique bem logo, né? Mas isso aqui não tô brigando, né? Get well soon é assim É educado falar isso pra alguém que tá doente, né? Você fala, ó, get well soon, cara, melhoras, né? A gente fala melhoras Get well soon It's well done It's well done É, well done Ele, aqui pode ser It's well done Está bem feito, né? It's well done Está bem feito It's well done O que que você achou do trabalho? It's well done Uma curiosidade, well done Pra quem gosta de carne Quer dizer que tá bem passado Well done Bem passado Mas esquece isso E well done É bem feito Way O que que é way? Way é caminho, né? Maneira A verdadeira Way é caminho Então Ou meio, né? Não há meios No way, né? There is no other way in There is no other way in Ou seja Não há outro caminho Way in é tipo Caminho pra entrar, né? Caminho adentro There is no other way in Tipo, ah Eu tô na porta de um lugar E pergunto se tem outra porta Aí a outra pessoa me fala There is no other way in Não tem outro jeito de entrar É o one way ticket É o one way ticket One way É o one way ticket O que que isso quer dizer? Se eu estiver num aeroporto One way ticket Ou numa rodoviária Enfim E eu vou comprar passagem Ou vou comprar algum site Hoje em dia, né? One way ticket Quer dizer que É uma passagem Só de ida One way É um caminho só One way ticket It's the way it must be It's the way it must be Né? It's the way it must be O que que isso quer dizer? É da forma que tem que ser, né? It's the way it must be É da forma que tem que ser Né? Same with me Da forma que tem que ser Even Even Quer dizer mais ou menos Ainda É... Ao menos Ao menos Dan didn't even show up Dan didn't even show up O Dan nem ao menos apareceu Didn't even show up Nem deu as cara I felt even smaller O que que isso quer dizer? Né? É... Me senti ainda menor Sei lá Às vezes eu vi um cara Que tem 2,10 de altura E eu falo Nossa, I felt even smaller Me senti menor ainda Né? She didn't even care Ela nem ao menos ligou Mas não é de ligar Até nem... I don't care Tipo, nem se importou She didn't even care Ela nem se importou Ela nem... Nem fez conta Tá? Nem aí She didn't even care New O que que é new? New é novo 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 Não é notícia, tá? Notícia é news Notícia é sim E não existe notícia no singular Não existe new assim pra notícia Isso aqui é novo We need a new one Precisamos de um novo O que? Qualquer coisa We need a new one Né? Ah, nossa Meu carro quebrou Né? Vamos supor que eu tenho Eu e minha mulher temos um carro Meu carro quebrou Nosso carro quebrou Então, se nosso carro quebrou Ou a gente tem que arrumar Ou we need a new one Precisamos de um novo I am in a new house I am in a new house Estou em uma casa nova I am in a new house É... New house A casa não necessariamente É nova Né? É... Senão eu diria que é uma Brand new house Assim, ó Brand new Brand new Quer dizer novinha em folha Ou seja, a casa foi Acabou de ser construída Não é só falar que eu estou em uma new house Quer dizer que eu estou em uma casa nova No sentido de que eu Pra mim é casa nova Né? Eu me mudei agora Mas na casa não necessariamente Eu queria ser nova Que nem se eu falar Que eu comprei um carro novo É... É diferente de eu falar De eu comprar um carro zero Né? Se eu comprar um carro novo I bought a new car Se eu quiser falar Que eu comprar um carro novo Novo I bought a brand new car Entendeu? Ser um carro zero She has a new camera She has a new camera Ela tem uma câmera nova Ela tem uma nova câmera, né? Ela tem uma nova câmera Ah, I am in a new house Estou em uma nova casa Né? Né? É que a gente fala, né? Estou numa casa nova Mas a casa não é necessariamente nova Enfim, vocês entenderam New é quando é novo pra você Brand new é quando é zero Assim, zero quilômetro Ou nunca foi usado Ou recém construído Brand new É diferente de new Beleza? Went Went O que é want? Want é to want É querer, né? Where do you want to go? Where do you want to go? Onde você quer ir? Want to go Quer ir Where do you want to go? Onde você quer ir? I want to go abroad I want to go abroad O que é abroad? É exterior Eu quero ir para o exterior Ah, mas que país? Qualquer um Abroad Abroad é fora do país que você está I want to go abroad Quero ir para o exterior We want justice We want justice Nós queremos justiça We want justice Because, né? O que é because? Because, na verdade, né? Falei because Mas aqui está escrito because Because é por quê Mas qual por quê? Tem por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tem quatro por quê, né? Com acento, sem acento O because é só um... O porquê é resposta O porquê pergunta é o why Que eu acho que está aqui para cima já Então, o because é o porquê de resposta Ou seja, é o porquê junto, né? No português Because I want Ou seja, porque eu quero Por que você comprou no seu o que lá? Because I want Porque eu quero You live because of me You live because of me Você sai por minha causa You live because of me Mas aqui está no sentido meio ofensivo, né? You live because of me Você chegou numa festa assim Aí você vê, tipo, alguém que você não gosta A pessoa não gosta E a pessoa está indo embora Aí você fala para ela You live because of me Tipo, você está indo embora Porque eu cheguei It's funny because it's true It's funny because it's true É engraçado porque é verdade It's funny because it's true É engraçado porque é verdade Any O que é any? Any é qualquer Qualquer Algum Alguma Any Come again anytime Come again anytime Venha de novo a qualquer momento A qualquer hora Quando alguém vai na sua casa Se você quer ser educado Você fala Come again anytime Tipo Venha de novo a qualquer hora Tipo, volta aí a qualquer hora Quando você quiser Come again anytime Qualquer hora Is there any hope at all? Is there any hope at all? Há alguma esperança? Qualquer esperança, né? Any hope Alguma Is there any hope Vamos supor que Sei lá Alguém está muito doente Essa pessoa está no estado horrível E você fala Is there any hope at all? Tipo Tem alguma esperança? Qualquer esperança Né? É meio que Tipo, você está desesperado Is there any hope at all? Do you have any sisters? Do you have any sisters? Você tem alguma Algumas irmãs? Você tem irmãs? Any sister? Qualquer uma Né? Você tem irmã? These O que é these? É o plural do this This é quando Uma coisa está perto This is a mouse E these Se eu tivesse uns Três mouse aqui Eu falaria These Que é esse que você está vendo aí Who are these guys? Quem são estes caras? Who are these guys? Quem são estes caras? Guys É não é só pra O pessoal Né? Às vezes fala What's up guys? É tipo Tanto pra homem Quanto pra mulher Né? These guys Who are these guys? Então Quem que é esse povo? Who are these guys? Quem que é essa galera? Quem que é esse povo aqui? These Quer dizer que eles estão aqui perto A gente está no meio do povo ali Então Who are these guys? Você chega na casa Assim que tem uma festa E não tem ninguém que você conhece Lá Você pergunta pro dono da casa Who are these guys? Quem que é toda essa galera aqui? Quem são estes caras? Read these pages Read these pages Leia estas páginas Read these pages These pages Ou seja Estas Algumas páginas Né? Mais de duas já é these Senão seria só these Ou seja Uma página These T-H-I-S Aqui é o plural Então These pages Read these pages Leia estas páginas Look at all these boxes Look at all these boxes Look at all these boxes O que isso quer dizer? Olha todas essas caixas Olha todas essas caixas Look at all these boxes Olha para todas essas caixas Tem muita caixa aqui Look at all these boxes Olha essas caixas Pessoal, a gente está acabando Nonoagésima sétima palavra Give O que é give? O verbo to give É o verbo dar Né? To give Give it to me Me dê isso Então give I give my word I give my word Word é palavra Também é o programinha do computador Que você escreve Que é o primo desse que eu uso Que é o Excel I give my word Eu dou minha palavra Pessoal, word é diferente de world Word Word É chatinho de pronunciar Word Palavra World Mundo I give my word Então eu estou dando a minha palavra Não o meu mundo I give my word I will give you a book I will give you a book Eu vou te dar um livro I will give you a book É que é um livro qualquer, tá? Se eu fosse falar que é um livro específico Eu falaria I will give you the book Eu vou te dar o livro The book Agora eu falo A book é um livro Qualquer um Can you give me a hand? Can you give me a hand? Ao pé da letra isso quer dizer Você pode me dar uma mão? Can you give me a hand? E quando a gente fala isso em português É claro que a pessoa não vai pegar a mão E me dar uma mão, né? A pessoa vai me dar uma ajuda Então give me a hand Você pode me ajudar? Você pode me dar uma ajuda? Can you give me a hand? Você pode me dar uma mãozinha aqui? Que a gente fala Today Today é hoje Day é dia Day I play tennis every day Eu jogo tênis todo dia I play tennis every day Tomorrow is Father's Day Tomorrow is Father's Day Tomorrow is Father's Day Amanhã é dia dos pais Tomorrow is Father's Day Mentira, não é? What day is today? What day is today? What day is today? Que dia é hoje? What day is today? Que dia é hoje? Day to day Pessoal, nonagésima... Nona palavra Faltam só duas Most O que é most? É mais, né? O mais She is the most intelligent She is the most intelligent Quer dizer o quê? Ela é a mais inteligente De todos Não tem mais inteligente que ela She is the most intelligent I've lived here most of my life I've lived here most of my life Eu vivi aqui a maior parte da minha vida A maioria da minha vida, né? Quer dizer que no meu caso eu tenho 31 anos Eu vivi aqui a maior parte da minha vida Que por 20 anos I've lived here most of my life She is the most popular here She is the most popular here Popular 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 She is the most popular here Ela é a mais popular aqui Ninguém é mais popular que ela Pessoal, centésima e última palavra Us O que é us? É o... Não seria bem o nós Seria o nos Us Tell us about Tom Nos diga ou nos fale sobre o Tom Tell us about Tom Nos conte sobre o Tom Nos fale sobre o Tom Queremos saber sobre o Tom Então, tell us about Tom None of us is perfect None of us Nenhum de nós Nenhum de nós é perfeito None of us is perfect Please let us know Please let us know Por favor Nos deixe saber Ou nos conte, né Let us know É assim Let me know Quando eu falo let me know É... Vamos supor que a pessoa vai fazer alguma coisa E eu quero saber o que vai acontecer Eu falo let me know, né Me conta, né Depois você me fala o que aconteceu Let me know Please let me know Então, please let us know Vamos supor que, sei lá A pessoa vai fazer, vai inventar alguma coisa Vai fazer alguma coisa Vai fazer uma prova E você... Ah, a pessoa fala Eu tô indo fazer uma prova E você... Please let me know Tá bom, né Depois você me fala Me deixa saber o que aconteceu Pessoal Nós acabamos As 100 palavras mais usadas no inglês Se você chegou até aqui Por favor, se inscreva Vídeo é assim Dá um trabalho fazer Mas eu acho muito legal Porque Tem muita coisa que eu acabo Aprendendo junto Claro que eu não sabia Quais são as 100 palavras mais usadas no inglês Ainda mais na ordem Eu poderia falar algumas Mas é muito legal saber isso Eu fico muito feliz De verdade, mano Fico feliz de saber E de passar isso pra vocês É legal É da hora É legal Eu acho legal o feedback de vocês Acho legal As mensagens que vocês escrevem Eu ligo todas Sem exceção Tá? As vezes eu não respondo Porque não tem como Eu tenho Eu tenho muita mensagem Infelizmente tem muita Mas sempre que der Tem muita gente Que pergunta coisas Tira dúvida Eu respondo as dúvidas Vocês devem ver aí E a você que chegou até aqui E tá me assistindo Ainda Meu Você é meu amigo mesmo Obrigado Sério mesmo Acho que nem minha mãe me assiste até aqui Então Acho que nem minha mãe vê meus vídeos Mas enfim Eu agradeço muito a você que chegou até aqui De verdade mesmo Obrigado Sério Você tá no meu coração, cara Ou mina É E a gente se vê no próximo vídeo Beleza? E se vocês tiverem dúvida Ou sugestões Pra Próximos vídeos Comenta aí Se tiver dúvida Sei lá Quer falar alguma coisa De alguma palavra Comenta aí É Imagina que você tá No WhatsApp aí Comigo aí Manda Escreve o que você quer Escreve as dúvidas Se quiser agradecer Agradecer Se quiser falar bem Fala bem Se quiser falar mal Fala mal É Se você gostou Deixa o like Se você não gostou Deixa o like também Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com a sua mãe Com a sua irmã Com o seu primo Com a sua prima Com o seu namorado Com a sua namorada Com todo mundo É Obrigado Tá bom? E nos vemos no próximo vídeo Até mais